Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E o que é isso? O que é isso? O que? É uma apadia. Que demais! Que delícia! Ela é mulher. E as mulheres são mulheres. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Tô nem a ir! Tô nem a ir! Por detrás das sete colinas, além das sete colinas, lá na casa do caralho, vive Branca de Neve. Branca de Neve está na neve, o caçador trouxe Gu. Veja... O Gu é o por de um bicho que está em vossa ma... Gu de um bicho? Então fui traída! Três! Três! Tchau!